Nossa Senhora Apareceu Ela está nos abençoando Ela está abençoando os objetos Ela está nos abençoando 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 Eu sou a vossa mãe dolorosa E sofro por aquilo que vem para vós Os homens perversos agirão E árvores que dão bons frutos Serão arrancadas O povo de Deus muito perderá Eis que chegaram os tempos por mim preditos Dobrai vossos joelhos em oração Não vos afasteis da verdade Buscai forças na oração sincera No Evangelho e na Eucaristia Aconteça o que acontecer Permanecei fiéis ao verdadeiro magistério Da Igreja do meu Jesus Não recueis Deus precisa de cada um de vós Encorajai-vos E testemunhai que sois do Senhor Avante na defesa da verdade Esta é a mensagem Que hoje vos transmito Em nome da Santíssima Trindade Obrigada por me terdes permitido Reunir-vos aqui por mais uma vez Eu vos abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ficai em Paz